No capítulo 2 de Isaú e Jacó, nós temos a seguinte passagem. Perpétua compartia as alegrias da irmã. As pedras também, o muro do lado do mar, as camisas penduradas em janelas, as cascas de banana no chão, os mesmos sapatos de um irmão das almas que ia dobrar a esquina da Rua da Misericórdia para a de São José. Parecia um rir de alegria quando realmente gemiam de cansaço. Os sapatos desse irmão das almas riam de cansaço. Natividade estava tão fora de si que ao ouvir-lhe pedir para a missa das almas, tirou da bolsa uma nota de dois mil réis, nove em folha, e deitou-a à bacia. A irmã chamou-lhe a atenção para o engano, mas não era engano, era para as almas do purgatório. O que me interessa aqui, é claro que mais coisas estão acontecendo, extremamente interessante, a propósito eu vou ler esse livro inteiro no canal, mas o mais importante aqui é o irmão das almas, que estava já cansado, os sapatos velhos, e essa frase, não, mas é para as almas do purgatório. No próximo capítulo, no capítulo 3, nós vamos ficar sabendo que esse irmão das almas continua ali, é o trabalho mais ou menos regular dele, a gente não sabe direito se é um trabalho de caridade, mas é mais ou menos um trabalho de caridade, mas ele recebe, deve receber alguma coisa da igreja, ele continua pedindo esmolas, e o pessoal geralmente dá um vintém, que é vinte réis, e a natividade, que foi essa exceção, que deu dois mil réis. E aí o machado desses vai por outra direção, e esse irmão das almas acaba até roubando dinheiro e ficando para ele. Mas, fique em mente isso. Depois nós temos, como se fosse um capítulo, na segunda parte de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, nós temos a conversa, tem dois senhores carregando um defunto, e eles encontram o Severino, e eles começam a se tratar de irmão das almas. A quem está escarregando, irmão das almas, embrulhado nessa rede, dizei que eu saiba. A um defunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja a sua morada. E eles continuam, né? A isso, eu quero acrescentar um terceiro fato, mas aí não é um fato literário, é um fato que as pessoas mais velhas talvez lembrem, talvez tem que ser bem mais velho para lembrar disso. Eu sei porque eu vi em blog, eu não sou tão velho assim, né? Mas diz que em cidades do interior, há algum tempo atrás, e em centros urbanos há muito mais tempo atrás, você ia nos estabelecimentos e tinha lá uma caixinha, que era a caixinha para as almas. No começo tinha uma figura de um purgatório, de pessoas sofrendo, e depois acabaram tirando a figura, porque meio que as pessoas não gostavam de ficar vendo gente sofrendo no purgatório. Mas tinha essa caixinha. Então imagine essa cena, você vai lá comprar pão, você vai na vendinha lá, e você compra o pão, sobrou umas moedinhas de troco, você coloca na caixinha das almas. Você coloca na caixinha das almas, este rapaz que a gente encontrou no Isaú e Jacó, vai pegar todo aquele dinheiro e vai levar para a igreja para que sejam rezadas missas pelas almas. Para um ouvido moderno, e principalmente não católico, e também para os católicos modernos, para a maioria dos católicos modernos, isso parece uma coisa muito estranha. Como assim, tem um cara que fica andando de cima para baixo pedindo esmola para pegar o dinheiro e rezar uma missa para as almas? Para que? Você pensa, né? E aí nós temos uma dimensão de como nossa mentalidade se afastou da mentalidade, por exemplo, do começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, que é o período que o Isaú e Jacó está acontecendo. Meio do século XX, que é o período onde morte se viria, está acontecendo. E também meio do século XX, que deve ser quando essas caixinhas para as almas começaram a desaparecer. Então o meu objetivo aqui é tentar entender a mentalidade deles. Bom, a mentalidade deles, para entender a mentalidade deles, nós temos que entender o purgatório. Então lembre-se que para um católico tem três opções depois que você morrer. Primeiro você vai para o inferno, se você for para o inferno não tem choro nem vela, é inferno e pronto. Você pode ir para o céu e aí, uhul, ainda bem, estou salvo. Ou você pode ir para o purgatório, que segundo a maioria dos padres é a maioria esmagadora das pessoas. As pessoas nem são tão más como um Hitler ou um Stalin, e as pessoas não são tão boas como um santo qualquer para ir direto para o céu também. Então o grosso das pessoas vai para o purgatório. E a ideia do purgatório é a seguinte, só tem uma saída no purgatório, só tem uma porta de saída, não tem suspense mais. Todos os que estão no purgatório vão para o céu, né? Mais dia menos dia, eles vão para o céu. Mas aí, no purgatório é o lugar para você... As pessoas vão pensar assim, tá, vou pagar os meus pecados. É sim, em um certo modo você vai pagar os seus pecados, mas não de um outro modo, né? Bom, um católico concorda com um protestante que você paga os seus pecados através de Jesus, né? Você não é merecedor, Jesus morreu na cruz, através do sacrifício dele você tem os seus pecados pagos. Mas acontece que, para um católico tradicional, é um contrassenso você pensar que, tá bom, eu pedi perdão para Jesus, mas eu sou um bosta, né? E aí, simplesmente, eu vou entrar no céu, tudo bem, sem os pecados, porque eu pedi perdão. Mas ainda assim você é um bosta, um ignorantão, um cara que não gosta de admitir as próprias culpas. Então eu vou ter um monte de defeito ali, no céu não se entra defeito. Então o que acontece? Purgatório, purgar é justamente essa ideia de refinar, essa ideia de purificar. Lembre-se que uma parte do engenho de cana de açúcar era a casa de purgar, que você pega aquele açúcar todo sujo e deixa ele mais limpinho. E você vai ficar lá. Só que aí tem uma ideia interessante. Você não está isolado nos seus pecados. Você não está isolado nas coisas que você fez de errado. Você pode receber a ajuda dos outros, né? Na vida real, a gente não precisa pensar em termos religiosos. Eu posso pensar no mundo enquanto aquilo que é uma interação de todos os homens. Ou seja, eu faço alguma bosta, eu posso até sair impune, mas alguém vai pagar. Pode ter certeza, né? Então vamos lá, eu sou um político, eu roubei lá dinheiro, eu posso até sair impune e me eleger novamente. Mas alguém vai pagar. Um cara que não vai ter hospital, vai acabar morrendo. Um outro cara que vai ter uma educação de bosta e assim por diante, né? Eu sou um professor e eu sou um professor incompetente, que prefiro ficar gastando a minha aula pra ficar resmungando, como a minha vida é ruim, etc. Em vez de ensinar, alguém vai pagar por isso. E é meus alunos, né? E a ideia do purgatório é exatamente essa, só que é uma paga voluntária. Eu me sinto um com as almas no purgatório. Afinal de contas, eles creem no mesmo Deus. E aí, de algum jeito, eu quero diminuir o sofrimento deles lá. Então, se o cara vai ficar lá, sei lá, 3 bilhões de anos, é claro que esse número é totalmente fictício, tá? Mas, através de rezar missa, rezar o terço, fazer caridade, qualquer coisa, eu vou diminuir a permanência das pessoas no purgatório, né? De forma que, pra um católico tradicional, quando uma pessoa morre, você não fala assim, vamos rezar pra que Deus console o coração da família. Claro, isso também, né? Mas, originalmente, é não. Vamos rezar para abreviar a estadia desse ente querido no purgatório. Que ele possa se tocar lá no purgatório dos seus erros, que ele possa se purificar o mais rápido possível e possa entrar no céu, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero pregar, eu quero que você... Não. É porque se a gente não entender a dimensão de quão... Quão importante era o purgatório naquele tempo, você não vai entender por que um sertanejo super pobre decide fazer caridade com um morto ali que ele mal conhece. Você não vai entender por que um cara pobre de vinte e poucos anos, que é o caso do personagem de Isaú e Jacó, vai dedicar parte da vida dele pra pedir esmolas pras almas do purgatório. É claro que aqui, nesse caso, ele rouba e tudo mais, mas a gente pode imaginar que na vida real, pelo menos a grande maioria deles não faziam isso, era uma caridade real, né? Você vai entender também por que da importância do dia de finados, né? Principalmente naquela época, o mês de novembro inteiro é um mês pras almas do purgatório, né? Então a gente vai conseguir entender melhor essas histórias com os olhos daquele tempo.